Um dos grandes temas do Evangelho de Lucas é a pessoa e a obra do Espírito. Jesus está constantemente ligado ao Espírito de Deus. Em nenhum lugar isso é mais claro do que no capítulo 4. No capítulo 4 nós encontramos essas expressões. Jesus cheio do Espírito Santo. Ou ainda, Jesus guiado pelo Espírito. Ou ainda, então Jesus no poder do Espírito regressou para a Galiléia. Ou ainda, quando Ele estava pregando sobre si mesmo em sua própria cidade, o Espírito do Senhor está sobre mim, citando Isaías 61. E um pouco mais adiante, pelo poder do Espírito, Ele expulsa os espíritos imundos. Então, o que você encontrará no Evangelho de Lucas são todas as pessoas da trindade. O Pai, Filho e Espírito trabalhando juntos para realizar a missão que está encapsulada no próprio Evangelho. Agora, talvez isso seja mais marcante na maneira que o Espírito de Deus conduz Jesus. Nós somos informados ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você normalmente não pensa no Espírito de Deus levando ninguém para ser tentado pelo diabo. Mas isso é o que nos é dito sobre Jesus. Faz parte de sua identificação conosco. E as tentações que estão listadas são parte do passado de Israel. Ouça a primeira coisa que o diabo diz. Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Agora, isso está fazendo uma alusão direta ao Antigo Testamento, onde Israel, o povo de Deus, às vezes é chamado coletivamente de Filhos de Deus. Deus diz de Israel, Israel é o meu filho primogênito. Este filho estava no deserto. E bastante sim, francamente, eles falharam em aprender uma e outra vez que a palavra de Deus é mais preciosa, mais valiosa, mais importante, mais significativa do que até mesmo a nossa alimentação diária. E como resultado, infelizmente, eles se afastaram de Deus repetidas vezes e desprezaram a palavra de Deus. Agora, no final do capítulo 3, tem a genealogia de Jesus. Então, assim, assim, ele era o filho de fulano, o filho de fulano, o filho do ciclano, até você conseguir chegar até Adão. Ele fala do Filho de Deus. E agora, Jesus já foi apresentado no relato do nascimento como o Filho de Deus em um sentido especial, não apenas um ser humano tipo Adão, mas na linha de Davi, um rei como Davi era chamado o Filho de Deus e, além disso, o Filho de Deus por excelência, porque o seu nascimento humano foi provocado por meios extraordinários, o poder do Espírito de Deus sobre Maria para trazer este que é o Filho de Maria e o Filho de Deus. E agora, o diabo zomba de tudo isso. Se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Se você é filho porque você está na linha de Davi, ou Filho de Deus porque você é tipo Adão, ou algum filho especial de Deus, se você é o Filho de Deus, faça isso. Diga a pedra para se tornar um pão. Essa não é uma tentação de ir e estuprar alguém ou bater na cabeça de um policial com um pedaço de pau ou algo do tipo. Qual é o problema de transformar pedra em pão? Mais tarde, ele vai multiplicar pães e peixes porque isso deveria ser uma grande tentação. E a resposta, claro, é que ele passou a identificar... Ele não assume poderes milagrosos para a sua própria preservação ou o seu próprio prazer ou para se provar. Os milagres que ele faz, ele o faz por ordem explícita de seu pai para o bem dos outros. E para fazer essas coisas por conta própria, sem a sanção de seu pai celestial, seria dizer assim, ele também não confia realmente na palavra de Deus. Mas como Jesus responde, está escrito, não só de pão viverá o homem. Não. Ele vai se dedicar à vontade de Deus, à palavra de Deus. E o Espírito levou ele para o deserto para se enfrentar a essas tentações precisamente e para marcar ele pelo lado de fora como o filho ideal, o filho verdadeiro que vive de cada palavra que procede da boca de Deus. o o o o o Legenda Adriana Zanotto